Oi, e não é que eu tô chegando em casa, cara, rapaz, olha, o dia tá bonito, fez um céu azul, peguei chuva já hoje, saí de Iporanga, tá dando 380 quilômetros até aqui, 375. Bom, então é tranquilo pra ir no Petá. Mas enfim, hoje é dia 14 de outubro, eu saí de casa no dia 13 de setembro, eram 6 e 15 da manhã, tô voltando agora, um domingão, eu começo a trabalhar amanhã, segunda-feira. Se tivesse um dia de sol lá em Iporanga, tava chovendo pra caramba, eu ia visitar a caverna. E tá cheia a cidade também, tá mais complicado pra fazer os passeios. Mas aí eu falei, ah, então, já que tá chovendo, vambora. Mas olha aí, ó, chego em Campinas, agraciado com o sol. Só aqui, eu peguei essa estrada aqui, ó, pra chegar aqui em Campinas, que liga a Bandeirantes, a Ianguera, ou eu vou fazendo coisa errada aqui, ó, tem que entrar lá. E querendo ir pra Valinhos. E aqui começou esse solzinho aí, ó, na cara do gol. Aqui é Valinhos, ó, cidade de Valinhos inteira ali, ó. Eu entro aqui, ó. Aqui, ó. Valinhos e eu vou embora aqui, ó. Campinas tá pra minha esquerda. Minha casa, rapaz, depois de hoje, então, tá completando 32 dias fora de casa. 32 dias viajando de Leninha. Eu e a Leninha, Leninha e eu, conhecemos um monte de gente. Fizemos mais amizades. Tem um monte de gente que tem onde ficar se vier pro Brasil. A gente pode ficar em um monte de lugar, se a gente quiser, fora do Brasil. Será que mexeram na casa? Porque tem espíritos zombeteiros. Você viaja, quando você volta, a casa tá de ponta cabeça. Espíritos zoaram sua casa. Pra te sacanear. Olha aí. Chegando em Campinas. Eu moro próximo da pista. Não tem que entrar na cidade. É tranquilo. Caramba, rapaz. Será que dá pra reivindicar 60 dias de férias? Assim, todo mundo, Brasil inteiro. Ah, 60 dias. 60 dias. Dá pra ir mais longe. Deixa eu ver quanto é que tá dando essa brincadeira aqui. Ali na casa eu vejo. A gente vê com mais tranquilidade. Eu sei que a Leninha saiu daqui. Ela era uma criança. Ela tinha 6 anos de idade. 6 mil quilômetros. Agora ela voltou uma moça. E falando nisso, eu tô morrendo de fome. Tentei parar em 3 lugares aí. Frango assado, graal. É volta de feriado, cara. Tá lotado. Lotado. A pista. Todo mundo para pra comer, né? Todo mundo tem fome. Mas, enfim, agradecer todo mundo que eu conheci. Pessoas que torceram por mim. Você que acompanhou tudo aí pelo Instagram. Você que assistiu os vídeos no YouTube. Se de alguma maneira essa viagem puder ajudar você a fazer a tua. Que bacana. Eu vou ficar muito feliz. Falar, pô, Reginaldo, por sua causa ali, ó. Você ia Leninha. Agora eu comprei um patinete. Beleza. Tô indo a pé. Ótimo. Ah, troquei a moto. Perfeito. Perfeito. Tô indo de carro. Tá bom. Mochilado. Não importa, cara. Corre atrás e faz. E eu tenho um... Eu falo que se você quiser, você faz. Acabaram de me mandar um vídeo de um brasileiro que foi até o Alasca, né? De 125. Cara, eu encontrei sete pessoas que estão fazendo do Ushuaia ou Alasca. Tá fazendo o contrário. Do Alasca ou Ushuaia é de bicicleta, pô. Tem um lá que tá um ano e oito meses na estrada de bicicleta. Então, não é o que você tem de bem. É a vontade que você tem em fazer alguma coisa. Essa que é a grande diferença. É o que vai fazer você conseguir fazer suas coisas. Então, o cara que tem a 125 que foi até o Alasca, ele pensou o quê? Ah, vou esperar comprar uma moto maior para poder fazer. Não, vai lá fazer. Vai. Se a moto quebrar, arruma. Não tem erro. Não tem essa, não. E qualquer coisa chega. Tem uma menina que eu acompanho da Guatemala, que ela tá de Ronda Bispo. Essa menina tem mais quilometragem do que a minha vida inteira de moto. Então, vai falar o quê? Né? Cheguei, cara. Cheguei em casa, cara. É mole. Eu tô em casa, cara. Deixa eu ver. Vamos lá tentar ver quanto é que deu essa biru. Ó, você tá gravando ainda? Tá. Ó, a Leninha saiu com 6 mil e pouquinho, cara. Ela tá voltando com 20.873. É uma moça. Vamos ver quanto é que deu. Isso aqui foi o que eu rodei hoje, 378. Ó, do Petar até em casa, 378 quilômetros. É tranquilo. Isso aqui, ó. O Trip B, quando dá 10 mil, ele zera e continua contando. Então, ele zerou sozinho e continuou. Então, ó, 10 mil com mais 4 aqui, ó. 14.720 quilômetros eu rodei em 32 dias de viagem. Fui até Ushuaia, subi a ruta 40 inteira até Mendoza. Leninha, eu vou falar o que de você? Vou falar o que de você? Espetáculo de moto, cara. Espetáculo. Se você tá pensando em trocar a tua, você também gosta de moto pequena como eu? Eu gosto de moto pequena. Isso aqui tem 300 cilindradas, são dois cilindros. É completamente diferente da XRE e da Teneré. É outra moto. Suspensão é outra, o motor é outro. Ela já foi lavada duas vezes nessa viagem. Tá vendo? Mas tá bonitinha. Depois a gente vai dar um banho, eu mostro como é que ficou e falo o melhor dela. Beleza? Mas já posso te dizer, essa moto é muito foda pra caramba, pra fazer o que eu fiz. O pneu que eu comprei lá em Bariloche, tá inteiro. O da frente é o original dela. Tá aqui, ó. Tem mais um pouquinho pra rodar. Tá bom. Leninha, obrigado por tudo. Obrigado você também. Vamos entrar em casa, porque eu fiz um vídeo, meu primeiro vídeo. Eu tô saindo de casa, né? Vamos ver. Vamos ver se alguns espíritos zombeteiros zoaram lá, rapaz. Ó, tô pensando aqui. Vamos ver como é que tá minha casinha. Deve ter encomenda aí, deve ter tudo. Ó. Vamos lá. Tcharam, tcharam. Oi, casa. Oi, casa. Olha, ninguém zoou minha casa. Oi, casa. Tá tudo arrumadinho o lugar, cara. Toalha, eu não tenho mais toalha. Tô me enxugando com uma cueca. Foi uma semana. Mas bem que os lugares que eu fiquei, deu tudo certo. Que é o quarto de trabalho. Eu fiz um... Um estúdiozinho simplesinho aqui, ó. Gravo aqui. Tá ali. Tem minha bike que tá ali. Deixa eu ver. Não lembro, meu banheiro. Oi, banheiro. Oi, minha cama, cara. Minha cama. Enfim, agradecer você e todo mundo. Ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. A gente vê o que é que faz. Beleza? Obrigado por tudo. Obrigado a todo mundo. Ficou torcendo, sendo pai e mãe aí. Perguntando como é que eu tava. Se eu tava bem ou não. Ah, detalhe. Meu celular fazendo um Paris Dakar lá em Poranga ontem. Esse celular rolou, cara. Caiu no... Consegui fazer com que ele fizesse um salto carpado e caísse numa lama. Ele tá dentro de um arroz, cara. Quer ver? Eu vou até mostrar. Ele tá dentro de um saco de arroz. Eu comprei hoje o saco de arroz. Ontem não tinha, ó. Comprei um saco de arroz e enfiei o meu celular lá dentro, cara. Falei, pô, eu não acredito, cara. Rolou um Paris Dakar em Poranga. Foi bem legal. Ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu celular tá aqui dentro, cara. Saco de arroz comprado em Poranga. Já comprei integral porque depois eu como. Aí, ó. Ó, eu não... Sacando. Ah, outra coisa que eu tenho que mostrar pra uma galera aí que tá acompanhando. Que eu segui as regras do FET pra dar presente. Então, eu trouxe presente pra essa galera que tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui dentro. Ô, Conomo. Ele tá aí dentro, velho. Será que funciona isso aí, meu? Acho que funciona, né? Quer ver, ó. Aqui, ó. Aqui veio até café da... De lá. Olha o que tem aqui. Pedras do Ushuaia. Fim do mundo. Deixa aí. Depois eu pego tudo isso aí. Tá tudo arrumado, ó. Menino organizado, rapaz. Menino organizado. Só pega meu celular. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. É bom que não tem arroz em casa. Já comprei o arroz de hoje. Deixa aqui. Depois eu vejo que eu tenho que comer, que eu tô morrendo de volta. Tá bom. Um abraço pra todo mundo. Tchau.